Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Vereadores de Erechim promove nesta data audiência pública que debaterá a criação do nome para o bairro localizado entre a FINAP e o final do perímetro urbano, sentido Erechim Getúlio Vargas. Agradecemos a presença de Redencio Sordã, representando a Secretaria de Coordenação e Planejamento, o patrão Samuel, o senhor Valdemar Lóquez, secretário e demais presentes. Passamos a palavra ao vereador Marcos Lando, que foi o propositor da presente audiência pública. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a vereadora Vânia Miola, presidente do Poder Legislativo desta casa. Cumprimentar a Redencio Sordã, representando aqui a Secretaria do Planejamento e o Poder Executivo Municipal. Meu amigo patrão Samuel, meu amigo e ex-secretário, meu colega vereador Valdemar Lóquez, Cláudio Tasca e sua equipe que representa aqui a comunidade e o bairro na qual nós estaremos criando. e dizer a vocês que o que vale às vezes é a qualidade e não a quantidade. E eu me eronia com pessoas hoje à tarde lá no posto, e até inclusive liguei para o Cláudio, falei copiar dele, e muitas pessoas de lá da nossa região, que até onde nós criamos o bairro é uma região onde nós estamos estabelecidos. Tivemos hoje 40, 50 pessoas falando conosco, que eu os convidava para vir, alguns não quiseram vir, mas independe disso. O que na verdade nós precisamos é que haja audiência pública, que é uma legalidade, uma necessidade, e que nós conseguimos um objetivo maior, que é a criação do bairro. Então nós entramos, para colocar para vocês, com um pedido de providências, na sessão legislativa do dia 12 de março deste ano, pedindo para que seja criado um bairro nas imediações, que inicia o vereador Valdemar Lóquez a partir da FRINAP até a divisa onde hoje existe o perímetro urbano, que é até o lote número 24, a extensão onde dá depois da firma TCA aí na nossa região. Nós temos aqui, e foram criados na legislatura passada, nós criamos e votamos aqui nesta casa, os corredores de desenvolvimento. E os corredores, sim, tem uma proximidade, uma amplitude maior, que vai até a baixada de onde está localizada hoje a universidade, que está se criando, e até a Polícia Rodoviária Federal, no sentido de Concórdia. Agora, o perímetro urbano hoje não abrange até aquela área. Ele abrange os corredores de desenvolvimento, né, Zordano? Mas o perímetro urbano tem uma denominação que vai até ali. Bom, nós colocamos esse pedido de providências, na qual até queria publicamente agradecer a todos os vereadores desta casa, que no momento que nós fizemos e relatamos o porquê da necessidade que nós precisávamos, de uma denominação de um bairro lá na nossa região, todos votaram favorável, e nós queremos fazer, já o fiz em público no dia da sessão, mas novamente estou fazendo a todos os vereadores desta casa, vereadora Vânia, que foram favoráveis a este pedido. E dizer a todos que, na verdade, quando pensamos e conversamos pela primeira vez, e algumas pessoas nos procuravam, e o próprio Cláudio, que foi uma das pessoas que nos procurou, a necessidade de nós termos um bairro naquela região é muito grande, Zordano. Até porque existem hoje dentro do nosso município denominações na qual não são reconhecidas pela cidade. E nós temos, eu pegava hoje uma relação, junto à Secretaria de Obras, dos bairros que são reconhecidos. Daqui a pouco, e nós já hoje temos um problema lá com a entrega de cartas na nossa região, daqui a pouco os Correios pegam uma legalização da Prefeitura com os nomes dos bairros, e eles já estão pedindo isso aí, que já foi medido hoje pelo Julinho Santolim, me disse que está ocorrendo isso aí, porque existem bairros com dois nomes, e a legalidade precisa ser feita. Existe bairro Coller hoje, existe Coab Estevão Carraro, o pessoal fala bairro Estevão Carraro. Na verdade, lá não é bairro Estevão Carraro, lá é só bairro Coller. E está havendo uma confrontação de cartas e coisas que se confundem. Nós precisamos, e há uma necessidade nossa, que lá seja criado um bairro. Não só, Cláudio, para nós termos uma denominação de que os Correios o farão de forma adequada. Mas por tudo que nós poderemos reivindicar junto à Prefeitura Municipal. Nós, nessa área que nós vamos abranger hoje, na qual nos tornaremos um bairro a partir dessa audiência pública, e com certeza depois nós estaremos fazendo um projeto de lei, e eu já conversei com o prefeito, que é favorável a isso, sancionará o projeto, teremos, além de uma denominação, diversas reivindicações na qual nós poderemos e viremos buscar junto à Prefeitura Municipal. Nós temos essa área que se compreenderá como um novo bairro, que pega da Frenap até aquela denominação e vai até quase a divisa de Paulo Bento, e até os trilhos para o lado de cá, uma área que ali já existe projeto na Prefeitura onde serão construídas mil casas. Que existe aquele projeto daquela cooperativa onde serão construídas as casas. Então, não é utopia nós dizermos que daqui a três ou quatro anos nós teremos e faremos pedido para termos algum ginásio de esporte na nossa região, naquela área, um posto de saúde, que hoje todos, Cláudio, que nós estamos naquela região ali, se nós precisarmos sermos atendidos, nós precisamos ou vir no bairro São Cristóvão, ou vir até aqui no bairro Coller. E nós podemos sim conseguir essas reivindicações, e não só isso, reivindicações que se consegue no planejamento específico do urbanismo. No que se pede para perímetro urbano, que é bem diferente do que se pede para perímetro rural. Haja, e para nós vermos a importância de hoje nós pegarmos e fazermos essa audiência pública, além do pedido de providência que foi votado, e depois que o projeto seja trazido aqui para a Câmara, que seja aprovado e será aprovado, porque quando existe uma audiência pública e aprovado aqui na audiência, com certeza será aprovado e será promulgado pelo senhor prefeito municipal. E com certeza quem ganha com isso somos nós, nós que pertencemos àquele bairro. O bairro não é para mim, o bairro não é para o Cláudio, o bairro não é para alguma pessoa que trabalha lá, o bairro é para todos. É uma necessidade básica que se faz, e não só daquele bairro, de muitos, Patrão Samuel, que não foram legalizados aqui na nossa cidade, e existem com os nomes, mas na verdade e na realidade não existem, implantado oficialmente dentro do nosso município. E é um fator que nós precisamos começar a delinear isso. Então eu acho que esse projeto aqui, esse pedido de providências que nós fizemos, veio em boa hora, foi um excelente pedido das pessoas que me fizeram, inclusive, a primeira pessoa que me procurou e me pediu foi o Cláudio Tas, que está aqui hoje presente. E até pela dificuldade que nós temos hoje de nos colocarmos, Jordão, como uma posição de endereço. Nós não temos um endereço fixo hoje na nossa região. E até porque, eu vou dizer para vocês, não existe bairro Frenap. Não tem legalidade de bairro Frenap. Então hoje nós estamos votando aqui, através de uma audiência pública, uma legalidade na qual nós, de lá, desta região, seremos os maiores beneficiados. E todos, não só os que estão aqui, pelo contrário, a gente que não saiu de casa, mas que nós vamos pedir, e eles sabem o que eles querem. Hoje me procuravam lá e me diziam para mim, falando, vai sair bairro aqui? O que nós podemos pedir? O que nós podemos fazer? Calma, vocês têm que... Eu fiz o pedido do bairro, nós vamos ter audiência pública. Convidei, alguns me disseram que vinham, outros já me diziam que não vinham e tal, me pediram se tinha algum problema. O problema não existe. O problema que existe é sair, ter vontade e querer colocar as coisas no papel e querer que as coisas funcionem, querer que as coisas aconteçam. E as coisas acontecem dessa forma. Alguém querendo ter a primeira ideia, alguém impulsionar e trazer o troço para esta Casa Legislativa, vereadora Vânia, que é aqui que se define os destinos do nosso município, aqui que se destine todos os destinos nossos, e querer que agora as coisas aconteçam. Que vocês que estão aqui e as pessoas que se fazem presente. A única coisa que eu dizia para as pessoas hoje à tarde é o seguinte, quem se faz presente na audiência pública são as pessoas que definem se querem ou não querem, porque poderá acontecer uma audiência pública, Patrão Samuel, de algum outro assunto e as pessoas chegarem aqui e forem contrárias. Nós tivemos, eu já participei de audiência pública aqui, que eu mesmo era contrário a um fator que estava se colocando em um distrito da nossa cidade. Fui contra, fui voto vencido, mas fui contra e acho até que hoje, se nós forem puxar aquele assunto novamente, eu estava certo, porque acabou dando um problema aqui no Lá, mas não interessa. O que você faz é aquilo que a maioria das pessoas querem. E a maioria das pessoas são aquelas que se encontram aqui na audiência pública e definirão. Se querem que o bairro ocorra, o bairro vai ocorrer. Se entendem que não, você retira e aí não ocorre. E até em função das pessoas que estão aqui, para nós definirmos o nome, já deixarmos o nome que as pessoas que estejam aqui entendam que deve ser aquele bairro lá. Essas seriam, senhora Presidente, as minhas colocações. E com muito orgulho, quero dizer à Vossa Excelência que quando fiz este pedido de previdência aqui nesta casa, fiz até com orgulho por pertencer realmente àquele bairro lá, porque a gente está estabelecido lá já há 60 anos e talvez uma coisa que a gente não fazia, não procurava e precisava que alguém, Claudio, viesse e cotucasse a gente e dissesse. Quero também te agradecer. Obrigado, Presidente. Então, convidamos para se manifestar o senhor Redenzo Zordano, representante secretário, Macir Torme. Presidente Vânia, boa noite. Vereador Lando, os presentes, interessados. e existem momentos que a gente pode contar com um privilégio poder estar presente em ações tão importantes. Aqui, neste momento, hoje, representando o secretário Moacir Torme, para mim, é uma honra, porque a Secretaria de Planejamento, ela apoia ações que, por força de um momento de necessidade e de crescimento urbano na cidade, se consegue dar uma identidade às pessoas, pelo que eu vi, e um endereço. E, esse tipo de situação, hoje, não se pode mais ter como uma coisa que não conste um local onde a pessoa possa se informar e de onde ele é e aonde ele está morando, ou perder uma informação através de uma correspondência, enfim, de uma informação importante para a sua vida, porque, hoje, as notícias e as informações são as que mais contam. Então, para todos os efeitos, eu quero deixar aqui um momento, assim, digamos, de muita força e dizer que é importante isso aqui, é importante termos a cidade dividida de forma urbana, racional, porque, neste momento também, quando ela se organiza, ela consegue reivindicar melhor e definir com mais intensidade as ações para o futuro. Eu penso que era isso que eu gostaria de colocar para vocês e parabenizá-los pelo momento que estamos vivendo agora aqui na Casa do Povo. Então, passamos aos questionamentos dos demais presentes para suas considerações sobre a denominação do bairro compreendido entre a FINAP e o final do perímetro urbano. Quem desejar se manifestar, por gentileza, se pronunciar da tribuna, pois estamos gravando a audiência indicando o seu nome para registro. Então, com a palavra, o senhor Valdemar Locke. Boa noite, nossa nobre presidente, Ivana Miola. Boa noite também ao nosso colega, vereador, Marcos Lando. ao Fredêncio. Muita satisfação estarmos aqui debatendo isso aí. E as pessoas interessadas diretamente no tema que está sendo tratado agora, todos aqui presentes e que bom ver jovens assim já preocupados com o seu bairro e com as questões da nossa cidade. Eu venho aqui, Marcos Lando, nobre vereadora e também Redencio Zordano, para solicitar uma informação propriamente dita. Não havia possibilidade, por exemplo, a Freenap, é bairro no local da Freenap? Então nós, eu acho que com a possibilidade desse, que já tem esse loteamento que vai sair dessa cooperativa, outras atividades que já temos aí, eu sugeria assim, que se fosse englobado isso também já nesse bairro. Poderia me informar? Vereador Valdemar, a título de esclarecimento assim, o bairro, não existe bairro Freenap ali na região, mas existe bairro, ali a divisa na Freenap, ali onde estará a divisa que eu tenho o mapa, é bairro Agrícola. O bairro Agrícola vem até uma denominação ali que fica na rua, na rua após a Freenap. Então existe um bairro, nós não podemos na verdade englobar, tirar o nome de um outro bairro porque existe uma denominação aí de um bairro que vem até ali, na qual até nós temos o mapa, nós temos o mapa aqui onde pega o bairro que será o novo bairro número 11 e ele engloba-se de uma parte da Freenap que ele pega e pega a rua não consigo ler o nome aqui, é que ela não aparece até ela também. Já me serve a explicação. Não existe a possibilidade de nós pegarmos uma área de um outro bairro porque vem até ali, até ali onde é que tem a casa da família Presoto ali. Sim. Dali, da família Presoto para baixo, começa a denominação do bairro ali. Para cima, o pessoal fala bairro Freenap, mas na verdade é bairro agrícola oficialmente. Bom, se é oficialmente, temos mais um caso de dois ou três bairros com o mesmo nome. Bairro Agrícola 1, Agrícola 2 e esse já é o primeiro ou o terceiro. Então seria interessante que esse bairro aí pela significância que tem, da importância que tem, se pudesse abranger. Porque se esse é oficial, temos que desconsiderar os demais, que são dois lá, Agrícola 1, Agrícola 2. O presidente poderia nós ajudar nesse tema. Mas a sugestão que a gente daria era para englobar logo esse espaço mais... Só um pouquinho, vereador. Já foi feito o pedido de providências, que foi o vereador José da Cruz, para que você faça outra audiência pública para... De todos os bairros da cidade, no caso, como ele falou, Aldorioli e... Aldorioli... Aldorioli e bairro Collier. Só existe bairro Collier. Então, para fazer a divisão certa, então já está em trâmite na casa. Tá bom, muito bom. Só para desgraçar também, bairro São Vicente de Paula e Florestinha. Existe só bairro São Vicente de Paula. Então, até após nós fizemos e tivemos uma conversa com os outros vereadores para esclarecer para vocês que existem alguns bairros que estão com dois... Não existem dois nomes. As pessoas estão colocando dois nomes, mas oficialmente é um. E até após essa audiência pública aqui, nós teremos uma outra audiência pública, que ali serão feitas considerações de todos os bairros da cidade. Inclusive, é um pedido da Secretaria do Planejamento, nós tivemos com o secretário, né, Zordão, e ele nos pediu que depois houvesse uma audiência pública para que se fizesse essa revisão, uma revisional dos bairros. Isso será feito, né, por isso que nós não podemos abranger no bairro, na parte de cima, vereador Locke, e não podemos passar, e vamos até o final do perímetro urbano. Muito bom, muito bem. Agora vamos esperar a definição do nome, vamos ser ansiosos, esperando o lançamento do nome do novo bairro da cidade. E eu sou parceiro e conte comigo, muito obrigado a nossa nobre vereadora-presidente, Marcos Lando, Redencio Zordão, que bom que vocês estão aqui tirando o tempo de vocês para ajudar a resolver os problemas da nossa cidade e da nossa comunidade. Muito obrigado. Tem mais alguém que queira se manifestar? Boa noite a todos presentes aqui. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao Marcos Lando, que prontamente nos atendeu no nosso pedido. Muito obrigado, Marcos, realmente foi, vai ser de grande valia o que nós estamos fazendo aqui hoje. Para toda aquela comunidade lá, inclusive para nós, eu praticamente me criei lá, você também, então eu acho que isso vai ser importante para nós ter um registro definitivo de onde a gente está estabelecido. E, como todo mundo aqui está esperando, o nome do bairro vai ser Santo Antônio, em homenagem ao nosso santo casamenteiro. Muito obrigado a todos. Quem tem mais algum nome ou alternativa, pode falar. Daí sai votação, né? Mas acho que não todos. Todos querem o Santo Antônio. o Santo Antônio protetor das crianças, não só casamento, eu também. Palavra novamente, vereador Lando. Obrigado, vereadora. Eu acho, então, que o objetivo maior nosso aqui é alcançado, haja visto que não temos ninguém contra a criação do bairro, né? Na verdade, ficamos, acho que todo mundo está de parabéns, Cláudio, porque é um fato importantíssimo que ocorre dentro dos registros da nossa cidade, porque, para vocês verem, tem algumas localidades aqui na nossa cidade que estão bem mais criadas, há bem mais tempo e não estão legalizadas. E nós teremos, a partir de agora, além da nossa denominação, nossos direitos de pedir e conversar, isso com o prefeito municipal e ele me colocava. Inclusive, quando tivemos a festa na comunidade lá e ele fez o seu discurso, ele já colocou lá na comunidade, vereadora Vânia, que nós teríamos essa audiência pública e da importância da criação do nosso bairro. Eu conheço o prefeito municipal e sei do seu interesse e daquilo que ele está fazendo pelo nosso município, daquilo que ele está buscando e apresentando para os bairros e daquilo que, quando a gente procura e tem feito as reivindicações, tem sido atendidas. Então, Cláudio, te digo que nós ganhamos, ganhamos e bastante com a criação desse bairro, porque nós seremos beneficiados, estamos já sendo hoje naquela região, beneficiados com a criação de empresas, com a geração de empregos. E se nós olharmos, Zordain, nós olhávamos uma vez daqui da cidade para o parque industrial e se nós andarmos hoje aonde nós criamos este bairro aqui, vereador Locke, nós temos uma relação de empregados aí que eu não vou jogar, mas que deve passar hoje em torno de, passa de 1.500, se nós reunirmos aquelas firmas que estão aí. E fora as firmas que estão se estabelecendo hoje na frente do próprio posto, lá nós temos uma empresa que fez uma construção de 7 mil metros quadrados de área construída, então está avançando ali, serão construídas as casas e quem vai sair ganhando somos nós. Acho que estamos aqui de parabéns, conversando com o prefeito e o ministro para mim, vereador Orlando, tenha certeza que o bairro será atendido com as reivindicações que foram pedidas. E eu tenho certeza que ele nos atenderá pelo trabalho que está fazendo no início da sua legislatura e acredito que estará nos próximos 4 anos, vereador Vardemau, pelo trabalho que está fazendo para o nosso município. Acho que nós temos que reconhecer aquilo que está sendo feito e que as coisas venham com naturalidade a acontecer. Nós estaremos reivindicando junto a ele e tenho certeza que quem vai ganhar somos nós. Então, da minha parte, obrigado pela presença de vocês. Saio daqui satisfeito desta reunião, vereadora. Fiquei contente no dia que nós aprovamos esse pedido de previdências e tenho certeza, agora estaremos montando o projeto de lei e o projeto será aprovado pela Câmara e será sancionado pelo prefeito. Com certeza, nós, a partir de hoje, a partir desta audiência pública, criamos uma nova identidade para o município de Elixim, criamos um bairro e ganhamos todos com isso. Muito obrigado. Agradecemos o vereador Orlando, o senhor Reden Zordan, o vereador Locke, o patrão Samuel e todos aqui presentes. Encerramos esta audiência pública e boa noite a todos e boa sorte para o novo bairro Santo Antônio. e boa noite.